Oi gente, tudo bem? Antes de mais nada, pra quem não sabe, eu tô morando na Bolívia. Hoje eu vou soltar um vídeo que eu gravei lá em fevereiro, é um vídeo do carnaval. A gente foi numa praça onde se reúne uma galera com espuma, com um balão cheio de água, é uma loucura. Mas é bem legal. Eu gravei ele lá em fevereiro, logo que a gente chegou aqui. O carnaval daqui é bem diferente do Brasil, as pessoas se reúnem pra jogar água uma na outra, pra jogar espuma uma na outra. Tem o dia da água e tem o dia da espuma. E também tem o dia dos desfiles, né? Nesse dia da espuma tem desfile. No caso aqui na cidade onde eu tô morando, em Cochabamba, tem um desfile. Mas tem uma cidade aqui na Bolívia que chama-se Oruro, que é o maior carnaval da Bolívia. E é um carnaval, assim, de desfile, porém não é como no Brasil. No Brasil é a mulherada lá, sem roupa e tal. Aqui não. Aqui eles usam umas roupas folclóricas e fazem umas danças desfilando, assim. É bem legal. Não postei antes porque eu tava meio desanimada, mas mesmo assim eu guardei o vídeo. E agora, como eu quero continuar postando, eu preciso de memória. Vocês sabem que eu gravo no celular e eu preciso ir soltando os vídeos que eu tenho. Além desse, eu ainda tenho a segunda parte da viagem, quando eu vim pra minha mãe. Então eu também quero soltar esse vídeo, tá? Era isso, gente. Oi, gente. Tudo bem? Eu nem sei por onde começar esse vídeo. Eu vou começar dizendo pra vocês que eu não estou no Brasil. E que eu tô morando na Bolívia. Vim morar com minha irmã. Faz mais de um mês que eu não posto vídeo aqui e por esse motivo. Porque eu tô sem vídeo de reforma e aí vim morar na Bolívia. Ainda vou fazer um vídeo mais completinho falando sobre como vai ser a minha vida aqui. Que eu tô ainda em adaptação. Já passei umas crises, assim. Eu tô aqui há duas semanas e a Laura tá comigo. Veio só eu e ela morar aqui. A minha casa eu aluguei lá. Meu carro eu deixei lá. E meu cachorro também tá com a minha mãe. Enfim, gente. Eu vou fazer um vídeo mais completinho, mais pra frente, falando sobre isso. Por enquanto. Só porque eu precisava mesmo vim aqui dar uma satisfação pra vocês. Aqui ainda é carnaval. Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo pra falar um pouco com vocês, né? Pra avisar pra vocês que eu tô morando na Bolívia. E também pra mostrar pra vocês como é esse carnaval da Bolívia. Que a minha irmã sempre me fala e eu não conheço. Alguma coisa, mais ou menos, por cima, assim. Eu sei que hoje tem um desfile que é muito parecido com o desfile de Oruro. Parecido não, que é alguma coisa assim. Que tem o desfile mais famoso que tem na Bolivial de Oruro, né? E aqui eu tô em Cochabamba. Então aqui hoje tem um desfile. E tem também a guerra de água. Que o povo se reúne com água, com pistola de água. Com um balão cheio de água e espuma pra molhar todo mundo. Então isso vai ser legal. Acho que vai ser legal. Eu vou com a Laura. A minha irmã não vai. Porque ela tá com o filho pequeno dela. Mas vai eu e a Laura. Uma colega da Laura da escola. Que a Laura já tá estudando aqui. Então, gente, é isso. Eu tô filmando hoje mais pra dar satisfação pra vocês, né? Porque eu sumi. Todo dia eu recebo mensagem me perguntando se eu vou abandonar o canal. Porque eu sumi. Já começou a encher umas bexigas pra levar. E vou mostrar pra vocês. Essa é a nossa munição pra ir pro carnaval hoje. Tem três sacolas cheias de bexiga. Tem confete e spray de espuma. Ó, gente, começa tudo aqui. A gente vai pra lá. E o povo já tá lá brincando de espuma. Eu tô morrendo de medo que eu tô com essa bolsa cheia de bola. E o povo vai me jogar. Vamos por aqui assim, ó. Ali é pior. Sério? Só como eu já tô. Já começou. Eita, caramba! Olha isso, já mal entrando no meio do povo já tá assim, eu quero globo, alguém me deu uma globada, alguém me deu uma globada Nossa, eu já tomei várias aqui, vou ficar até escondidinho pra não vir na boca, lá vem eles, lá vem Ai meu Deus, ai meu Deus, cuidado aí Eu baixo o celular na hora Vamos caminhar mais um pouco Que loucura Ela não tem dó cara, ela não tem dó Ai, vai passar na esquirinha, já vai Ela se perder de mim, tô morrendo de calor com essa capa Aí, aí, espera aí Globo, velho, globo Taca, globo Hoje não tem muita água Aqui é mais espuma, não é muita água Mas a gente tem os globitens que tão jogando globo na gente Que loucura Que loucura Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, olha aí Tem outro? Tem outro? Tem outro que tão bem arrumadinho, pode pegar esses bem arrumadinho, né? Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí Não vai, olha aí Não sei Não sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Vamos Eu sei 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 Pega aí Tem mais uma sacola de globo, velho você nunca consegue estourar as suas botas, tem que dar com força não vai você viu que eles param assim? vamos, vamos, esse aqui é o rosa agora é bom ver o sol, agora é bom meu olho vale, corre, eu joguei um monte de confete, agora estou no confete mina, mina, mina tem que jogar junto com a espuma nossa senhora, minha filha olha Laura olha Laura, olha Laura nossa, eu vou pegar uma infecção no meu olho, gente eu sei o meu sangue não, eu quero jogar só quem quer molhado pega nos olhos toda hora devia ter vindo de óculos oi carajo ainda de máscara chega a dar um engarrafamento olha que loucura olha isso não tem umas espumas que são cheirosinhas olha a polícia, a polícia, a polícia olha o desfile está rolando ali atrás dessas tendinhas aí e aqui fica o povo andando pra lá e pra cá jogando água e jogando espuma, hoje é mais espuma não tem tanto os baldes de água mas tem as bexiguinhas tem as bexiguinhas puta é a dor ai que loucura bem divertido olha só como ela está que loucura e aí Amém. 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 A gente vai, 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 caminhando, caminhando. E o olho já tá ardendo. A Laura já botou uma máscara. Não aguenta mais levar o olho dela. Tomei, né? Na cara. Olha isso. Nossa, meu olho. Sabe qual é a espinatura? Essa aqui. Aí, vamos atravessar aí. Vai. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se tá aqui? ó o a 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 Meu Deus, meu Deus! Fácil! Aproveita, aproveita Aproveita, aproveita Aproveita Aqueles ali, eles já gostam de comer todo mundo Não, não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai Não vai Aproveita Aproveita Passa na frente, vai, vai A frente Vai, vai Vai, vai 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 Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ai Meu Deus Até que deu pra filmar, olha isso Agora é bom pra jogar Vai Vai Fizeram uma bombada de água em mim Tá sentindo Eu só fio aqui Eu só fio aqui, ó Ele com dois, cara Com dois, puta merda Com dois Com dois é foda, cara Ele com uma arma de água pendurada e mais duas Que loucura Olha isso, que estranho Sei lá, o que é isso? De comer Aí, pera, pera Nossa, esse aqui é super forte É As armias, as armias Corre, corre Nossa Ela pegou a minha roupa Ela queria te molhar por dentro da capa Sem vergonha Meu, dele na cara dela Diz Obrigada Olha aí, olha aí Ai Jogou a minha água dentro da do ouvido Nossa senhora, essa daí eu tomei Meu Deus Essa eu levei, vocês não viram Devia ter filmado essa Ah, é uma freita Ah, é uma freita Ah 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 Oh! Oh! Todo mundo joga com todo mundo Olha a puta! Mas é que você não vira água, hoje não é dia de água Semana passada foi dia de água Ai meu Deus, meu olho Foi aqui Até a vendedora Agora a gente está na ponte Olha só a ponte Que loucura Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha lá que loucura, tudo de lá, meu Deus do céu. Agora, por cima, né? Vem até aqui jogar com a gente. Aquela dali tá malvada, com o baldão, ela me pega o balde, olha, a maldade, a de vermelho lá, com o balde, gente, o balde joga. Nossa, o outro tava sequinho ali. Nossa, a gente agora tá molhando aqui. Deu uma cara. Ai, meu Deus. Olha, olha. O oço te encarou nas gurinhas aqui, do camarão todo mundo. Ele te encarou assim, ó. É uma carinha de penteio, ele bem pertinho. Mãe, me dá o teu. O que é que tu quer? Tu não sei mais? Me tirou um globaço. Me tirou um globaço. Me tirou um globaço. Ele gostou de mim, hein? Oh, amor! Oh, amor! Oh! Beard! Oh! Ah! 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 O outro pisando de pé em pé, assim, pela pontinha no pé, ali, quando molhar os pés. Ah! 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 Ai, ai, ai. Não, não vai. Olha que loucura. Olha o piquininho. Olha o piquininho. Pesadinho. Pesadinho. Pesadinho.